Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu vim trazer aqui para vocês um unboxing do SSD o SSD Golden Fiat, não sei se é assim que se fala, mas antes o SSD é seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Bom, o SSD aqui é um bem custo-benefício, eu paguei nele foi 70, eu não lembro se foi 70 ou 75 um negócio assim, acho que foi 75 reais, e está aqui o SSD, está lacrado, ele só não veio na caixa está aqui galera, estava lacradinho, só que ele não veio com o do King Iron na caixa devido a não correr riscos de ser taxado Apesar que é SSD, é um edifício, está aí 120GB, muita gente perguntou se é bom, eu não sei galera, eu não fiz os testes ainda eu comprei esse SSD aqui porque na verdade a grana estava curta, o King Iron que eu usei é muito bom e estava um pouco mais caro então eu resolvi dar uma chance para esse daqui né, tem um inscrito do canal aí que tem esse SSD aqui vocês podem, se ele assistir esse vídeo, comenta aí para a galera, fala quanto tempo você está usando e diz se ele é bom e tal eu ainda vou fazer os testes porque tem muita gente aí que sabe, eu estava sofrendo com fazer os testes com FX cara porque o HD estava com problema, estava travando alguns jogos, estava dando um swap direto, estava dando aquele problema de 100% então eu até parei de trazer testes com FX e estava esperando chegar o SSD né, agora eu vou instalar ele, vou transferir o Windows que está lá no HD velho para cá e aí a gente vai fazer os testes aí e daqui uns meses aí eu trago um vídeo falando para vocês se vale a pena ou não mas de momento eu não posso dizer se ele é bom ou ruim tá, mas ele é um SSD com custo-benefício muito bom cara por 70 reais, 120GB né, já é o suficiente para você instalar o Windows aí e né, acabar com aquele sofrimento de lentidão né bom galera, então é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, clicando no gostei, se inscreva no canal se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos beleza vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, valeu e aí